Então pessoal, boa tarde. Estamos trocando os atuadores de embreagem do Honda Civic. Eles são todos externos. Ele é um carro 99, então facilita um pouco, porque os sistemas de agora, o atuador é dentro da caixa de marcha ali. Não da caixa de marcha, mas da capa seca, sabe? Ali junto com o platô. Então isso aí dificulta a manutenção. Ó, esse aqui ele vai lá no pedal, tá? E esse aqui ele vai ali na caixa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, embaixo do carro, aonde ele fica aqui na caixa. Ó, esse é o carinha que fica aqui na caixa. Vocês podem ver, ó. Caixa de marcha, né? A capa seca. Então ali que ele fica, ó. Quando o pedal lá é acionado, ele empurra o garfo que aperta o platô ali contra a marcha. Tá? Esse carro aqui, ele é o motor invertido, tá? Por isso que estamos desse lado aqui. Ó, tomar mais de perto aí, ó. Tá com vazamento, tá? Quando pisa lá, sai tudo por aqui, ó. Pela coifa, ao invés de empurrar, ele tem vazamento. Lá o parafuso sangradouro ali, ó. Tá? E lá a tubulação que vai lá pro reservatório do fluido. Uma coisa interessante, pessoal, nesse carro aqui, ó. Geralmente os carros agora atuais, eles têm um reservatório próprio, que é o mesmo do fluido de freio. Nesse caso aqui, ó, ele tem um reservatório próprio só pra ele, ó. Só pra embreagem, ó. E vejam o estado que tava. Ele tá tipo um lodo ali, ó. O mesmo lodo que cria lá no reservatório de freio, tá? Porque o fluido é o mesmo. Então só pra vocês verem o porquê que danificou aí o... A peça do carro. Esse carinha aqui, ó. Ele fica por fora do carro. E também uma parte dele fica por dentro, lá onde engata o pedal do acelerador, ó. Eu vou mostrar pra vocês ali no carro. Ó, o pedal da embreagem. Onde é que ele fica, ó. Vejam ali o vazamento e o lodo ali, ó. Que eu digo escorrendo por fora ali, ó. Tá tipo uma tinta, sabe? Então é soltar esses dois parafusos aqui, soltar ele aqui do engacho da embreagem. Já foi feito ali, ó, do pedal. E o outro lado fica lá do lado de fora. Ó. Tá? É embreagem, tá, pessoal? Não é freio. Ó. Agora aqui em cima no carro. Vê o que ele fica, ó. Aqui tá o cilindro mestre. Fluido de freio. Também tá bem ruim, tá? Vamos tá fazendo a substituição aí do fluido de freio. Tá uma água. Mas não é ele que empurra o atador de embreagem, ó. Ele tem o reservatóriozinho que eu mostrei ficar aqui. Então ele é próprio, ó. Aqui é o outro lado da peça ali, ó. Tá? Então aqui, ó. O fluido entra pela torneirinha aqui, ó. Tá? E aqui é onde entra o reservatório. Então ele entra por aqui. E ele é levado por essa tubulação aqui conforme pisa lá no pistonete. Ele empurra o fluido que tá aqui, ó. Pela torneira aqui. E vai levar lá pro atuador através das tubulações. O outro atuador ali, ó. A visão dele de cima, ó. Ele tá aqui, ó. Tá? Então, quando abre o parafuso sangrador aqui pisando na embreagem, deve jorrar bastante fluido aqui, ó. Que é o método que se faz pra fazer a sangria. Nesse caso, ele ficava jogando tudo por fora lá, ó. Pela coifa. Porque ele teve um vazamento do pistãozinho do atuador. Então, uma manutenção simples, tá? Essa peça aqui são dois parafusos ali. Abre a conexão, troca a peça, enfia a conexão de volta. E aqui é a mesma coisa. Solta os dois parafusinhos lá. Solta do cabo do pé, ele vai sair. Faz a montavezinha aqui do reservatório. Vamos botar fluido. Deixar ele encher as tubulações. Quando ele encher tudo, aí nós vamos fazer lá engatar de volta no pedal lá a ponta. E fazer o bombeamento do pedal até sair o fluido por ali, pelo parafusinho ali sem ar, tá? Quando ele estiver saindo bem espesso aí, jorrando uma torneirinha sem tiver bolhas de ar. Aí o carro vai voltar a ter embreagem aí porque o garfinho não tá com força lá. Não tá conseguindo acionar o platô da embreagem. Devido a esses defeitos aí que tá no sistema. Então o carro vai voltar a ter engate aí. Então essa é mais uma manutenção aí sendo realizada no Civic 99 aí. Estamos colocando vários vídeos no canal aí referente a esse Civic. O carrinho tava com um pouco de carência de manutenção aí. O cliente comprou ele. E tá dando um trato agora no carrinho. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o videozinho de atuador de embreagem. E aqui, pessoal, ó, então tá a peça que já foi retirada do carro, tá? O mecânico tá ali, tá colocando a peça nova ali, tá? O que que acontece aqui, ó? Olha a cor do fluido ali, ó. Já não é uma tinta, né? Ele virou um barro, ó. Então se vocês pegarem o fluido ali, ele é um fluido coloridinho, né? Todo, todo viscoso. Então esse aqui, com certeza é o que danificou esse atuador aqui. A peça em si, o cliente falou que não faz muito tempo que ele trocou, tá? Não sei qual que ele trocou também. Porque a que tá no carro ali, ela parece, por exemplo, aqui, ó. Essa, esse atuador aqui, ó, que vai lá na caixa ali, né? Ele tá uma peça bem, bem velha, bem oxidada. Essa aqui tá parecendo ser mais, mais nova. Provavelmente o cliente trocou só essa aqui e não trocou aquela. E aí, e não fez a troca do fluido, talvez. Porque, olha aí, agora a gente limpou o reservatório, ó. Então agora o fluido que vai tá aqui, é um fluido ali que vai ficar na cor rosinha ali. Vamos botar um DOT 4. Então tem que se manter aquele fluidinho rosinha ali, né? Não essa, essa, essa tinta brava aqui que tava aqui dentro aqui, ó. Aí ela pisava no pedal, ela vazava por trás ali, conforme eu mostrei. Eu não sei se eu cheguei a mostrar o vazamento, mas era por trás. Então isso aqui tudo é o que tava saindo, é que tava enchendo essa capinha aqui, ó. Tá? Então, por isso que danificou essa peça. E a mesma coisa aqui, ó. Ó a coifa ali, bem apertadinha. Tem um retentor aqui dentro aqui. Tá? Então o fluido lá, quando a gente aperta o do carro ali, em vez de sair por aqui, ó. Pelo parafuso sangrador. Ele tá saindo por aqui, ó. Por dentro da coifa aqui, ó. Porque tá dando retorno. E aí, automaticamente, ele não dá a pressão do pistonete pra empurrar esse aqui, ó. Que é o que empurra ali o garfo do platô. Tá? Então... A origem do porquê que essas peças aqui estragaram, eu não sei. O cliente também não sabe. Mas, né? A ideia do vídeo aqui é mostrar onde é que estraga e como é que é feita essa manutenção. Certo, pessoal? Então, foi aí um videozinho rápido aí, mas de bastante utilidade. Tanto pra quem tem Civic, como pra quem tem um carro com modelo de atuador. Muda um pouco os sistemas. Mas a ideia, né? A lógica é tudo igual. Tudo a mesma aí pra qualquer carro que usa atuador de embreagem. Ao invés de carro de embreagem, né? Então tá, pessoal? Esse foi o videozinho aí da Léo Roda as Caras. Ó, daí eu decidi fazer uma gravação pra vocês entenderem, ó. Como é que tá... Ó o fluido, como é que ele é. Ó. Tá? Aí esse fluido aqui... Olha a cor, né? Comparado àquela água preta que tava ali, né? Agora a gente vai fazer a sangria. Pra vocês poderem entender como é que é feito o processo de... De tirar o ar do sistema. Ó. Tem um parafuso sangrador, ó. Ó, pode ver que tá saindo já. Tá? E aí, Chiru? Tá, ele tá bombando lá, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vocês viram que tá saindo uma água escura? Porque o que tá na tubulação... Segura. Ó. Ele tá bombando lá. Eu fechei e agora ele pressurizou ali. Aperta. Ó. Ele tá puxando o garfo agora, ó. Isso aqui não tava acontecendo antes, porque não tinha pressão. Agora o que que eu faço lá em cima, ó. Como ele começou a derramar o fluido, a gente vai lá e vai completar com mais fluido, porque ele foi baixando. Deixa eu ver se eu consigo virar ali. E agora o processo lá embaixo se repete até esse fluido novinho tá saindo daqui. Porque ele ainda tá saindo um pouco escuro do que tava dentro da tubulação por aqui onde ele tá vindo, ó. Ó. Tá? Vai. Vocês conseguem ver que não tem ar no sistema, ó. Bem pressurizado, ó. Ó. Olha como é que tá bombando ali, ó. Tá empurrando o platô, tá? Apertei bem aqui. Como é que tá a pressão do pedal? Tá aumentando. Ó. Então é isso aí, pessoal. E agora o mesmo a gente vai fazer pra sangria de freio, ó. De fluido de freio, tá bom? Ó. Daí o fluido de freio sai por aqui, ó. Mas daí é no outro reservatório ali. Tá? Nós também vamos tá fazendo essa sangria aí pra corrigir o freio dele também. Tá, pessoal? Então é assim que é feita aí a troca de atuador, sangria, pra tirar o ar, tá? Espero que tenham entendido e gostado aí dos procedimentos. É, o Roda as Cara e agradece aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.